E aí, meus amores, bom dia! Tudo bem? Como é que estão vocês aí? Tudo em paz, tudo tranquilo. Estamos aqui, né, estendendo uma roupinha, fazendo os afazeres aí, finalizando mais um mês, né? Estamos aí, finalizando esse mês de julho, hoje, 31 de julho de 2023, né? Vamos aí iniciar agosto. Agora, vamos começar agosto bem. Já teve gente que já está falando, e amanhã vai começar agosto, mês do desgosto. Quer dizer, o neguinho já está levando uma negatividade para um mês que nem começou ainda. Vamos parar com isso, que quem faz seu mês é você, quem faz seu dia feliz é você, né? A depender das suas atitudes, né? Cuidando da sua casa, lavando sua roupa, arrumando sua casa, trabalhando, trazendo dinheiro. Enfim, vamos acreditar. Eu sei que, para muita gente, foi para mim, graças a Deus, um mês de realização, de sonhos, de tudo. Mas, para muita gente, eu sei que foi um mês de perdas, de sofrimento, né? Mas vai ser melhor, tá? Vamos na fé, vamos seguir em frente. Vamos acreditar que agosto vai ser realizado. E a gente vai poder fazer, se não, como conseguiu cumprir em junho ou no início do ano. Valeu? Muita saúde, muita paz, muita felicidade, muitas realizações. E um ótimo mês de agosto. Grande abraço e ótimo semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.